Motor bull online Motor bull Motor bull bom não radob Typos é publicam ufacture Bona 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 F Bona flight Bora! O que éis a pedir? Vai! Vai, vai! A traseira para a frada, pá! Porta, caralho! Olha a porta agora, fecha a porta! Olha a porta! O carro ainda está no ar, ainda não fizeram o carro na estrada. E aí, caralho! Igual a fidei a porta não quando pegava. É que eu marreria! Ainda não fizeram o carro na estrada? Pô, eu estou ali metido no meu dedo! E aí, caralho! E aí, caralho! E aí, caralho! Não, não. E aí, caralho! E aí E aí E aí E aí E aí E aí